Música Valeu, boy! Valeu, boy! Está começando, pode torrar o capão, pode vestir o gibão e temperar o siri. Depois se apeia por aqui com os Eterno Campeão, que tu vai ver tradição em São Paulo do Potengir. Não, não, senhor! Eternos campeões de vaquejada encheram de boas lembranças o Parque Potengir. Quem primeiro chegou foi seu Olímpio, o vaqueiro mais velho do Brasil e o mais recente filiado, o Marcelo Júnior, que já entra no hall dos antigos, dá uma compressa de gelo na mão para entrar na pista. A marca maior dos Eternos é o laço de amizade, a brincadeira sadia, a solidariedade, compartilhar bons momentos vividos na mocidade e celebrar o encontro no abraço da boa idade. Nesta festa do passado, não falta carne assando, a ceia larga e farta, a velha guarda montando. Não falta a catucada, histórias de presepada e o beijoqueiro beijando. E para começar a festa dos Eternos Campeões, foi feita uma surpresa para bolir com os corações, vaqueiros todos na pista e no centro, um jornalista fuzilado de emoções. Márcio Brito abre as homenagens dos Eternos Campeões de Vaquejada a Edivan Martins. E a gente, que somos eternos, enquanto é assim, temos que tirar o chapéu, eu e o espinho. Honrar uma pessoa muito importante que sempre avançou a bandeira da vaquejada no Rio Grande do Norte, no Nordeste e no Brasil. Essa pessoa é Edivan Martins. E a gente quer aqui parabenizar e agradecer a Edivan Martins pelo grande programa que ele faz, apoiando a vaquejada, apoiando as capifeiras, os eventos da Grupe Coales, através do programa Valor Oi. O programa que tem mais de 600 mil seguidores no seu site e que faz o Rio Grande do Norte e o Nordeste aparecer para todo mundo. A saudação ficou por conta do presidente da Associação dos Vaqueiros do Passado, Neto Negromonte. Nós, que fazemos a sociedade no Nordeste de Vaqueiros do Passado, temos a honra e a satisfação de homenagear um ícone da nossa história, editorial Edivan Martins, um pote lá retalho. Vocês sempre concordam, eu tenho certeza. Tive a oportunidade de observar sua conjuntura profissional, que é admirável do seu comportamento. Da mesma forma que o amigo entrevista um potente fazendeiro ou um outro poderoso empresário, o amigo faz da mesma maneira com os sítios educados. Isso é louvável e aplazível, fortando com isso que para si todos são iguais. Que bonito seu amicar tradicional, mas vaquejado, ao se refletar das grandes surrancarias e se instalar na tradicional barraca da mente. Que diga-se de passagem, é uma figura imprescindível, mas vaquejada com sua excelente gastronomia e atentura. A sua humildade, seu fale-se ordinário de captar notícias e consagra para uma enciclopédia invejada na vaquejada. Depois, foi a minha vez de agradecer o gesto e o reconhecimento desses monstros sagrados da vaquejada, com o trabalho pioneiro que realizamos há 27 anos, elevando a bandeira dessa tradição nordestina, que é a vaquejada. Realmente, eternos fabricantes de emoção. Já não basta emocionar com a bancada, já não basta emocionar aqueles que no pé da cerca acompanham as vitórias de vaqueiros eternos da nossa terra. Já não basta emocionar aqueles que improvisam camarotes em cima de caminhões, agora emocionar pobre, simples e ouvido a porta. As nossas câmeras foram abertas para a simplicidade. As nossas câmeras foram abertas para o esporte. E depois, que o Valeu Goi, como pioneiro, o primeiro programa de vaquejada no Brasil, o primeiro a nascer para mostrar o bonito que vocês fazem na pista. Mas só existe eterno, só existe bom programa, só existe boas imagens, só existe sucesso, porque existe o sucesso do vaqueiro, a imagem do vaqueiro e o bom trabalho do vaqueiro. Não for com vocês, nos envia parte da vaquejada, nos envia Valeu Goi, nos envia que foi uma grande razão, e, novamente, o nosso bom tribunista. Grande abraço a todos e valeu, todos. E agora, no Instagram, no lado normal, eles voltam a brilhar na pista, como nos velhos e gloriosos tempos. Agora é a tropa mais esperada da vaquejada de São Paulo Potengir. Os eternos campeões de vaquejada vão entrar na pista. São vaqueiros que fizeram sucesso, levantaram as arquibancadas na década de 40, 50, 60, 70, 80, 90. E é você que vai dizer se eles ainda sabem ou não botar boi na faixa. Esse programa não esquece dos vaqueiros do passado. Mané Vaqueiro, Soneca, Lula Guerra e Chegado. Adriano e Chande, mais engordado. E o grande Evandro Branco, que agora senta no branco e é nosso entrevistado. Tempo depois, há quantos anos não corre mais? Quando foi que aposentou as esporas? Vai fazer 40 anos que eu deixei. Com 40 anos de idade, eu deixei de correr. Foi? Jovem ainda, né? Jovem, mas, você sabe, o meu cavalo correu, e eu procurei montar aí outros cavalos e nunca chegou nem pertinho dele. Por isso que eu deixei de correr. Soneca, Evandro, as vaquejadas antigas, memoráveis, com grande público, sempre atraíam também as autoridades da época, presidente da República, deputados federais, senadores como o senador Chateaubriand. E nessa foto aqui, nós temos um cara que, muito conhecido no Brasil, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que era o homem da capa preta. Conhecido o homem da capa preta era... Tenório Cavalcante, né? É ele que está aqui. É ele que está aqui. Ele correu essa vaquejada em Maceió em 1952. Com meu pai. Eles estão juntos aqui. Meu pai montava esquerdo esse cavalo, e Tenório Cavalcante montava um cavalo que chamava-se Confarinha. Corria com a Lurdinha de lado. Ah, corria, não se apartava dela, não. Lurdinha, para quem não sabe, era uma metralhadora que o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, ia até para o banheiro e ia com ela, viu? Conversamos aqui com o seu Evandro Branco, um dos grandes vaqueiros que o Brasil conheceu nas grandes festas de vaquejada do Nordeste brasileiro. Quero lhe oferecer um livro sobre ele, o que eu escrevi. Quase 50 vaqueiros fizeram a inscrição. Foram estar dentro da pista e botaram um boi no chão. Não importa se caía, e cada boi que fazia era grande a vibração. João Paulo, como é que foi essa iniciativa da criação dos eternos campeões de vaquejada? Edivan, isso começou mais ou menos uns 9, 10 anos atrás. Eu que sempre fui apaixonado por vaquejada, e desde muito novo, eu sempre fui fã desses grandes vaqueiros. E sempre que eu tinha oportunidade, eu guardava fotos, corte de jornais, revistas, guardava fita, VHS, essas coisas, né? E hoje está aí, fora da proporção que a gente nunca esperou, né? O negócio cresceu, e tem um grupo de WhatsApp, tem Instagram que é administrado por um amigo meu, e a gente inventou essa iniciativa de fazer a tropa dos eternos. Começou no Parque Arapuá dois anos atrás. Ano passado foi aqui no Parque Potengi, que esse ano está sendo novamente, a gente oficializou para ser aqui sempre, e a gente todo ano ficou sendo sediada, os eternos campeões aqui no Parque Potengi. E isso saiu meio que naturalmente, espontaneamente. do движendo e do движendo e no parque. Close! No e de mim o partido Fora da terra. Fora da terra. Ateneia. Nego plans. Ateneia. Ateneia. Valeu, boy!